Música Música A gente queria aproveitar e fazer uma homenagem também As crianças, os adolescentes que participaram Da Banda de Lada, ao Fábio Também por essa iniciativa Então, está com todo mundo escrito o nomezinho aqui? Então, vocês botam órgãos também Fala um pouquinho Cada um tem uma falinha especial Vocês vão se identificar até pela fala Por exemplo, posso dizer Por exemplo, de Priscila Aí eu coloquei, Priscila Vamos ver se é o som desse CD Agora a coisa anda, né? Claro, não Esquece tudo de falar, né? Uma coisa romântica e tal Queria que depois a gente pudesse tirar uma foto juntos Por favor, tá? Liza, aí se você poderia falar alguma coisa antes de entrar Bom, eu falei antes um pouquinho para as crianças Mas eu acho que tinha Tinha algumas participantes desse equipe Que não estavam, estavam lá em cima, estavam na cozinha Na verdade, gente, assim Estou no meu nome, no nome de Paulo Mais uma vez, a gente fica acabando sendo repetitiva, né? Para agradecer a vocês E de coração mesmo Acho que vocês sabem disso E eu estava falando com as crianças Que a gente só tem a agradecer Eu, o Paulo e as crianças A gente só tem que agradecer a vocês por esse trabalho existir Por tanta falta de tempo da gente Não fosse essa equipe, sabe? Esse profissionalismo, esse amor, sabe? Que vocês trazem com vocês Nada disso aconteceria Ou então poderia acontecer, mas de uma outra maneira De uma maneira, não dessa maneira que encanta cada pessoa que vem aqui Porque quem vem aqui uma vez não é o mesmo Quem entra não sai do mesmo jeito Sai diferente porque vê uma coisa diferente aqui dentro, né? E isso diferente que as pessoas veem aqui É esse amor que vocês carregam aqui Em cada sorriso, em cada bronca, em cada atitude de vocês Quer então, assim, agradecer de coração mesmo, assim Pelo trabalho de vocês E esse ano a Ana comentou, né? Que vocês abriram mão do Amigo Oculto Em função da ida, da doação Para uma instituição, né? De dependência química E é muito bonito isso, assim Mais uma vez, eu acho que Só confirmo o que eu estava falando aqui, assim Então, assim, meu beijo no coração de cada um de vocês Beijo de Paulo também Paulo teve que... Paulo vinha de manhã para cá Ele teve que ir para São Paulo, assim Ele vai e volta, mas teve que bater pronto para São Paulo E acabou não dando para ver Mas esse beijo é nosso E está com muito amor, tá? E quero dizer assim Para as mocinhas Que apesar de não ter Amigo Oculto O cordãozinho vem esse ano também, tá? Um beijo, gente Feliz Natal para vocês Que Deus esteja, assim, dentro da casa de vocês Mas plenamente, né? No coração de vocês E a família de vocês, tá? Abençoando E dando um 2009 Tudo de bom, né? Assim Tudo de bom que a gente pode desejar Para pessoas que se doam e se dedicam tanto Na verdade, eu acho que Eu vejo isso na minha vida, entendeu? Eu acho que quando a gente faz a nossa parte Deus faz a dele com a gente Nesse ponto ele é fiel E eu acho que é isso Que Deus dê a vocês Tudo, tudo o que vocês dão para essas crianças Todo esse amor Essa confraternização que vocês têm aqui Tá bom? Um beijo Aplausos O Cláudio vai chamando E eu vou me entregar, tá? Aplausos Aplausos